Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí, e é nóis, tamo junto, e bora pro vídeo. E aí, TJ? NOOOOO! Rapaz, eu não entendi por que eu vim pra cá, pô, eu não entendi. O Lucas entrou, velho. Agora é o time. Mano, vamos orar, vamos... O Ricardo, nossa, o time... O Ricardo tá aqui? Nossa, velho. O Ricardo tá aqui, mano. Não vai perder, mano, vai perder, velho, velho. Eu, o Alex, o Ricardo, tem... Descuta, quem vai ser o jogador mais valioso aí? Droculax, droculax, pelo amor de Deus. Droculax. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Troca o lápis pelo Maureka, vai trocar um camper por um... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. De um camper por um cone. Eu vou ter que carregar esse meu time aqui, velho. Vai lá, carrega. Ah, meu Deus, meu Deus. O outro ele não tá funcionando, não, ó. Aí, Maureka, você aqui gosta de soquinho, ó, pega um taco de beijo. Pô, os caras pegam todas as armas aí, ô, Lucão, pega tudo, pô. Isso aqui é um labirinto, velho. Vai espalhar mais aí, relaxe. Vai, pega... Ai, caramba! Ó o Lucão, velho, eu nem vi onde esse cara tava. Eu tô sem fuzil ainda, tô sem fuzil. Pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode deixar. Aqui, o Lucão, aqui, o Lucão. Xô comigo, xô comigo, xô comigo. Xô comigo, xô comigo, xô comigo, xô comigo. Vem, 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 eu tava passando o lixo. Vem, vem que eu peguei na pista, velho. Vem que eu pegue tudo na pista, ladrão. Ah, bota a cara aí não, velho. Você vai ver, TJ, pegar você na pista. Você vai ver, você vai ver. Na pista hoje, filho de jovem. Aqui atrás, aqui atrás, aqui, ó, aqui atrás, aqui, ó, aqui, ó. Eita, calma, TJ. Nossa, nunca pegou. Mano do céu, o que que é isso? Que pistola é essa? Caralho, olha, você tava virando pro bicho torto, velho. Me matou, hein. Que pistola é essa, mano? Olha o Alex. Tá sendo ele com o covulho das cobras ali, mano. Eu preciso de ar, ó. O Lucão foi que spawnar as armas aqui, não spawno até agora, velho. É, pra mim também não estou de pistola. Ah, tá ligado não, não, chapaça. Ah, vai se foder. Como é que esse lixo fez isso? Pera aí, R.D. Pegar a arma. O R.D. pegou todas as armas. Ah, é 12, né? Não é fuzil, não. É 12 que ele é lixo? Nossa, escapou o R.D. Ah, pega não. Errei o tiro, velho. Passou tirando o fim do seu cabelo. Marca o Alex, galera. Marca o Alex. Caramba, eu paro. Ah, velho. Ah, velho. Pega esse viado, mano. Que coisa que eu ganho. Toreca tá de bicho, velho. Sai fora, que essa bosta... Nossa, mas a diferença já foi grande, né? O mesmo, Madu, não vai, velho. Eu tô de pistola, mano. Eu tô de pistola. O que é isso, Alex? Como você achou essa arma aí? Uai, tava jogada ali. Nossa. Uai, não se pegou no treinador aí. Ah, que perda não, eu tô. Porta, J. 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 Eu morro, mas eu deixo o presente. Morro, mas eu deixo o presente, viu? O Lax roubou minha kill. Na cara de pau? Toma aí, ó. Peguei esse Ricardo bonito. Ah, caramba. Ah, velho. Não tem outra arma? Bora, galera. O Lax tá estourando o microfone aí, mano. Ele tá estourando. Ele tá explodindo. Ah, beleza, moleque. Ah, eu vou começar a andar sozinho. Ai, Ricardo filha da mãe, velho. Cadê o cara, velho? Bora que tá cooperando de doze. Porra que eu não morro, pô? É isso, mano. Eu matei o cara e morri pelo cão. Toma, a gente morreu. Bora esse Ricardo. Ah, porra. Não gosta. Caralho. Dá pra achar a bata que matou ele, né? Eu que matei. Ai, caralho. Ai, o cara que ela ia... A bata é do time deles? É, ué. Que isso? Porra, mano. Não dá pra jogar, mano. É isso aí, eu não é meu chegado. Vou ficar mais uma vez. Vamos jogar o parque. Arruma assim, mano. Dei dois tirão na cara do lutão. Galera, ascove slay, eu não esqueço. Eu tirei, eu tirei, eu tirei. Lixão. Tá ganhando a lá, mãe. Aí, Wilco. Aí, Wilco. Ah, não pega, mano. Essa doze não pega, velho. É um lixo. Essa doze tem que estar pertinho. Que doze ruim, velho. Ah, eu quero aquela... Eu quero entrar ali dentro, velho. Boa, Alisson. Nossa, olha isso, mano. Eu errei os tiros no Wilco. Eu morro, mas eu deixo o meu presente. Ok. Não pega, mano. Que é o que tá avaliado, mano? De doze. Olha a louca. De doze que eu tô pegando uma certa distância, mano. É, RD. De perto essa doze aí, é desgraça. O negócio tá feio, hein. Corre, moleque. Corre. Fica o chobreco pegando. Mano, o chobreco de couro ali. Pega a couro aí. Não dá, não dá. Controlião. Tem que ser tecladão mesmo que o bagulho é novo. Tem um aí, teijoto. Também há. Nossa, que isso? Ah, meu Deus. Que porra! Que isso, chapá. Que isso, mano? Que isso? Piscando não vale. Piscando não vale. Aqui é teclado. Ai, caralho. Ah, caramba, velho. Tá uma briga aqui, hein, velho. Pelas kills, hein. Tá mesmo, velho. Os caras tão indo no covil das cobras aqui, mano. Os caras tão matando até parceiro aqui, velho. Que hora é que você vai te costa? Os caras tão matando até parceiro. Não, não. Que bota. Não, vou jogar no teclado mal pra ver como é que é. É ruim. Não adianta. Pega a couve aí, seu lixo. Ai, me fica no chão também, lixo. Caralho, a missa de caído voltou depois, velho. Quero ver que eu ia matar e sobreviver aí, velho. Olha, olha, olha aqui, ó. Já fiz isso. Não pode uma vez só, viu? Não vi hoje ainda. Vai, 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 vai. Mano, o único que tá matando aqui é o Ricardo, velho. A maior é que eu tenho coragem de falar isso, né? A maior é que a gente morreu pro time dosos. A maior é que a gente morre, não morre, velho. Você também não morreu, velho? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Fica atacando bomba e eu revido, meu irmão. Ixi, vixi, não tá lá, velho. Opa, o moleque acabou de morrer pro tapa aqui. Ah, o único lá no meu. Caralho, cara. Caralho, ele acabou de tomar. Ah, agora eu tô pegando, velho. Isso, capaques. Olha, é só o Ricardo, velho. É só o Ricardo que me mata, velho. Mano, o Simba vai desligar meu computador. Só é pra lá, Simba. Não, não. Só sem bala. O Simba vai desligar meu computador. Não ligar não, Simba. Desligar não, Simba. Desligar não, Simba. Ai, Simba. Ai, caramba, velho. Mano, na moral, eu tô tendo que jogar contra o Simba. Ai, que sequência. Ai, nossa, faltou um pra eu matar os cinco, velho. Pata que pariu. Pata? Caramba, mano. Que que é isso, pata que pariu? Eu não tô meio que desistindo daí, não, velho. Nossa, Wilco. É pra não falar palavrão. Por que que ele mata? Não tira só, velho. Eu tô matando. Ah, mano. Tô ficando puto duro, tá de nota. Bala perdida, bala perdida aí. Olha os números, olha os... Olha os números, depois você comemora essa vantagem aí. Eu vejo que só quem me mata é o Ricardo. Então, o que que é isso aí, ó? Cara, o que que é isso aqui, velho? Ah, finalmente. Chora, 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 bebê, chora. Chora, que o seu time tá perdendo de quase 50 pontos. É verdade, mano. Eu também te matei. Aqui, ó. Vai lá, que você não. Pega esse lá, galera. Ah, meu Deus, o Lucão não morre, velho, de 12. Você não. Botei três vezes o Lucão, lixo. Ih, melhor. Ah, o que que fez? Ah, o que eu tenho? Ai, caramba. Ai, caramba. Nossa senhora, nossa senhora, mano. Meu amigo, aí do jeito que ele veio, tomamos. Ai, que porra! Nossa! Ah, defende? Defende? Conversa, piada aí. Conversa? Conversa, vai. Eu te salvo, meu amigo. Eu te salvo. Nossa, filha. O Lucão vai nas costas, vai lá. Porque o Lucão tem as tesas. Pô, acabou de sair! E o chapaque, chapaque toda hora piscando aí, véi! Tá piscando mesmo, alandraco! Acabou de nascer já daquele jeito, véi! Nossa, alguém me salvou aqui! Eu, é nóis! Thank you! Ai, não, não sobe não! Nossa, não sobe não! Nossa, pertei sem querer pra sugera pra rolar! Olha o chapaque queimando, véi! Nossa, três me atirando! Nossa, pô, 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 pô! É, meu controle tá meio doido, cê viu? Ele andando devagarzinho! Eu vi, se abaixar ali, ó! Ixi, acabou minha munição, viado! Eu achei que o TJ era inimigo! Eita, maureca! Tô tomando, tô tomando, tô tomando! Eita, maureca! Nossa senhora! Vixe, parece que alguém matou o gameplay M2, né? É? Quatro mil cercanos, véi! Parece que alguém matou, hein? Parece que alguém matou, hein? Parece que alguém matou, hein? Nossa, eu fiz a cabança ali e me mataram agora! Ah, eu peguei a munição, véi! Ah, maureca não morre, né? Ah, maureca não morre, né? Vacilão, mano! Ô, maureca! Maureca tava transparente, velho! Ixi, três assim? Nossa, véi! Tinha que matar o... Bara essa palhaçada, hein? Eu te matei! Tô no campo, no campo! 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 Tô no campo! Tô no campo, no campo! Tô no campo! Tô no campo! Tô na campo! Tô no campo! Tô no campo! Eu não vi nosso time usando o combateu. Eu não te matei não, Chapax. Eu já me amei isso, pô. Ah, o Lucão eu vou te cagando, véi. Matei de frente agora. Pera, pistola ou de doze? Piscola. Ai, droga, droga, droga. Não dá, não dá, não dá, não dá. É na pula aqui, ó. Aqui, aqui, aqui é o tanto aqui, ó. Achei que ele tava falando comigo. Vamos, time. Ah, multi maior. Porra, moleque. O Ricardão salvou. Que dia demais no chão, véi. Explodiu, explodiu. Morre não, cara. Que merda aí, cara. Ganhamos, gente. Droga. Morre isso, mano. Você vai morrer. Ah, moleque. Ó, o Ricardão tá de bicho aí, mano. Ó. O Ricardão tá de bicho aí, mano. E aí O Ricardão tá de bicho aí, mano. Ó. E aí Ó. Ó. Obrigado.